Olha gente, moradores da rua Antônio Catafesta, no bairro Nova Brasília, convivem há anos com um problemão. É uma cratera que vem se formando devido à chuva e o muro de uma das residências agora então corre o risco de cair. O problema aqui é na casa do Rafael. Olha só esse buraco. Sabe o que é isso aqui, gente? O que causa isso daqui é a água da chuva, gente. A água da chuva desce morro abaixo, formando essas canaletas aí e ela simplesmente, a água da chuva, ela não tem escoamento suficiente para aguentar aí a demanda de chuva que cai em Joinville e acaba aí desaguando aqui, né? Acaba aqui caindo aqui no muro do Rafael, a casa do Rafael. E o que acontece? Além do buraco, o muro está prestes a cair. A gente já conversou há muito tempo, mais de 10, 12 anos já com essa batalha que a água cai no nosso terreno. A gente até teve que fazer uma drenagem própria dentro do nosso terreno para tirar essa água que vem lá do morro por causa da chuva, né? E deu nisso. O muro está caindo, está tudo oco aí. A gente nem deixa mais o carro próximo porque pode dar um problema. E a gente precisa que resolva isso o quanto antes, porque vai cair muro, pode ter alguém ali por perto, pode alguém machucar e pode dar bastante problema. Além da rua que está toda detonada aí por causa da chuva. É, pois é, gente. Uma situação difícil mesmo. A gente consegue ver na entrada da rua aqui, na parte de estrada de chão, subindo do morro, alguns tubos que foram colocados. Rafael, há quanto tempo mais ou menos foram colocados aqueles tubos? Está aí, vai completar o aniversário já, porque a gente nem sabe se realmente é para a nossa rua esses tubos aí. Simplesmente deixou aí e está aí. Eu consigo ver aqui já na casa da vizinha do Rafael outra erosão. Olha aqui, gente. Olha a situação. Até vou vir com cuidado aqui. Olha aqui, gente. Olha a situação que se encontra esse buraco aqui. É uma erosão, gente. Uma erosão que, claro, alguém pode cair, alguém pode se ferir gravemente, sem contar que aqui nós estamos vendo, ó, a tubulação totalmente desconectada e pode causar aí estragos ainda maiores e prejuízos para os moradores aqui do bairro Nova Brasília. Uma situação que não dá mais para suportar. E o Me Chama Que Eu Volte tem o papel de quê? De ouvir a população e buscar uma solução junto ao poder público. É isso que vamos fazer. Com a palavra, Prefeitura de Joinville. Bom, a Prefeitura de Joinville informou, então, que os tubos para a nova rede de drenagem ali na rua Antônio Cata Festa, que o Abel mostrou na reportagem, já estão no local. A expectativa é boa, viu, que dentro de 20 dias após a chegada do restante do material, aí possam ser feitas as melhorias na via. 20 dias. Obrigado. 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 Obrigado.